Olá, que tal? Em termos de Copa do Mundo, eu gravo esse vídeo com a camisa da Seleção Nacional de Futebol do Brasil e o boné da Seleção da Argentina. Eu pontuo isso porque você está vendo agora até a época de Copa, mas os vídeos ficam eterno, então, se alguém vir depois, eu estou fantasiado de torcedor por causa disso. E por que a camisa do Brasil e o boné da Argentina? Bom, no momento que eu gravo esse vídeo, como eu já disse, durante a Copa do Mundo, está em voga, em polêmica, e essa foto, essa foto do Neymar aí, essa foto do Neymar e o Richarlison. Richarlison fez um gol, abraçou o Neymar e a foto diz o quê? A foto não diz nada, né? As pessoas é que leem. E muita gente está lendo essa foto como o Neymar é invejoso, o Neymar não gostou do gol do Richarlison, o Neymar quer o holofote só para ele. As pessoas leem isso nessa foto. E várias comparam o Neymar com o Messi no seguinte aspecto. O Messi, sim, o Messi, ele vibra com o gol do colega, mas usa essa foto aqui, né? Ele vibra com o gol do companheiro, porque o gol é de todos, porque o Messi é isso, porque o Messi aqui, adora o Messi, adora o Neymar também. Agora, de novo, essa foto do Neymar. E agora essa foto do Messi. E aí? E agora? Então, nos anos 80, um psicólogo, um doutor em psicologia da França, chamado Pierre Will, escreveu esse livro, O Corpo Fala. Esse é um dos manuais na psicologia muito famoso, muito usado, eu já considero tanto quanto ultrapassado, mas enfim. E esse livro tem um aspecto interessante, que ele foi escrito pelo Pierre e desenhado pelo Roland. Eles têm um outro livro também, esse outro livro aqui, Relações Humanas. Como é que é o subtítulo? Na Família e no Trabalho. E é o meu, eu perdi o meu livro Corpo Fala, não sei onde está, não achei, mas enfim. Então, tem as ilustraçõesinhas aqui do Pierre, do Roland, né? E qual a minha crítica acerca do livro? E o que tem a ver com o Neymar e com o Messi, com a foto? Tem a ver o seguinte, uma foto, ela é um registro imediato, instantâneo de um momento. Uma foto, jamais vai denunciar uma tendência, ou pior do que isso, um comportamento. Eu vou explicitar isso de uma maneira, mas... Vou voltar a falar de futebol, especificamente da seleção nacional do Brasil. O ano da graça de 1994, quando o Brasil ganhou o seu... É tetra, é tetra. Nosso lateral esquerdo, à época, era o Leonardo. É um Lorde, o Leonardo, quem conhece o Leonardo, ele é um Lorde. O Leonardo jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Milan, foi dirigente do Milan. Mas ele entrou para a história das Copas do Mundo, não por ter jogado na seleção. Por ter dado uma didática cotovelada no Tab Ramos, na seleção dos Estados Unidos. Por que didática? Porque você quer aprender como dar uma cotovelada na cara de alguém para machucar legal? Aprende com o Leonardo. Puxa, quem vai aqui com o ossinho aqui, ó, bem no... Didática. E aí, olha só, vamos de novo. Vamos de novo, ó. Isso aqui é uma foto do Neymar. Isso aqui é uma foto do Messi. Isso aqui é o Leonardo. Aquela foto do Neymar não mostra quem ele é em termos de companheirismo, de vibração. Aquela foto do Messi não mostra quem ele é nos mesmos aspectos. E esse evento do Leonardo não mostra quem ele é. Então, uma foto não mostra. Aqui, no caso do Leonardo, não foi uma foto. Foi um evento. Ele deu uma cotovelada no cara. Ele tirou o cara da Copa do Mundo. Ele foi expulso. O que, para nós, acabou sendo bom porque entrou o branco. Quem é mais velho lembra, quem não é, procura no Google. Entrou o branco, fez gol, o Brasil foi campeão. Não se sabe se seríamos com o Leonardo em campo. Mas o Leonardo ficou para a história como um jogador que foi expulso porque ele deu uma cotovelada na cara de um adversário. E quem conhece o Leonardo sabe que ele não é isso. Mas se recortar só este frame, esta participação dele numa Copa do Mundo que bilhões de pessoas estão vendo, ele passa como um jogador violento. E ele não tem histórico disso. Então, todo esse vídeo é para dizer o seguinte. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Se você pretende trabalhar com análise do comportamento, se você pretende estudar, praticar psicologia, se você pretende falar sobre ser humano, toma cuidado porque uma foto não mostra o que é uma pessoa. Ó, nem gosto, nenhum dos dois, tá? Mas olha essa foto aqui. Isso aqui foi quando o ex-ministro estava sendo, estava se despedindo do presidente. Ele saiu do ministério, saiu até do país. O Weintraub. E essa foto aí mostra o que? Que o presidente estaria cagando e andando, literalmente, né? Para o ministro. Foi um framing. Em seguida, aconteceu isso, ó. Então, cuidado com fotos. E principalmente, cuidado com julgamentos. Julgar as pessoas por uma foto, julgar as pessoas por um desenho. Ah, então, se está com o pé para frente, significa isso? Se está olhando para aqui, quer dizer aquilo? Cuidado com isso, tá? Você precisa olhar o comportamento humano como um todo. Um evento não mostra o que a pessoa é. Uma foto muito menos. Toma cuidado. Em épocas de denúncia, julgamento e condenação. Condenamento é ótimo. Condene-me pelo meu mal para o inglês. Denúncia, julgamento e condenação sumária online. Todo mundo é juiz na internet. Todo mundo... Toma cuidado para não ser mais um desse. Tá bom? A história pode te julgar ou você mesmo pode, num momento específico, ter um... Lápis. De consciência de ser... Para que eu fiz aquilo? Pense bem, tá? E torce para o Brasil se você quiser. Torce para a Argentina se você quiser. Torce para quem você quiser. Exerça a sua liberdade enquanto você a tem. Não que alguém vá tirar. Um dia você vai morrer. Eu também. E antes que a gente morra, hasta que tem jogo logo menos. Tchau, fui, viva.